Nós vamos ouvir uma canção, tu mesmo que fez essa canção, verdade? E eu vou cantar, vou alavar uma espécie de canção antes da palavra do Senhor. Glória a Deus. Hermano, Deus é grande. Amém. Porque se me mudou a mim, eu estando na rua, perdido, fazendo muitas coisas malas, pode mudar a qualquer pessoa. Amém. Deus é grande e maravilhoso. Estas duas canções que eu vou cantar desde o espanhol, mas foram feitas e composta por mim. Então, quando está ready. Glória a Deus. Aleluia. Aqui se sente o Espírito Santo. Essalva. E pra purificando-nos, tem sol, Jesus. Com nossa salvação, mudou her na cruz. Pra purificando-nos, tem sol, Jesus. com nossa salvação morreu na cruz no princípio, no venho de existiria no venho de Deus, entrou a ser mesia no venho do Senhor, no venho da vitória no venho da aventura, por ele chamou Maria Ele ensina essa verdade é a luz da humanidade Ele ensina essa verdade é a luz da humanidade Ele ensina essa verdade é a luz da humanidade Ele ensina essa verdade é a luz da humanidade passou 40 noites e também 40 dias ele alíno, no venho de existir o destino que se ia foi tentado por o diabo mas fortalecia a luz da vida por a luz que ele tinha para purificá-lo se sobe de Jesus com nossa salvação morreu na cruz para purificá-lo se sobe de Jesus com nossa salvação morreu na cruz Ele ensina a terra para dar de luz a lo que tira-lo que tira-lo e mentirieda e pura-oscuridad agora que tira-lo e mentirieda ele entregou sua vida por sua própria voluntad morreu na cruz da vida non liberar livre de pecados livre de la maldade Deus que te ama com amor e claridade Ele é seu caminho é o caminho da verdade Ele é vida, é a verdade, é a luz da humanidade Ele é vida, é a verdade, é a luz da humanidade Para purificarnos, seis homens de Jesus, por nuestra salvación, murió en el arroz Gloria a Dios Dios es grande Gloria a Dios Eso fue escrito por el Espíritu Santo, no por mí Bueno, después de que yo fui al retiro de Fast & Fast Oh, fue un cambio total No solo para mí, sino para mi esposa, que está ahí Dios la tocó en una maravilla Sí Gloria a Dios, Dios es grande Está muy grande Seguía de una vez Pues sí, hermano Dios es grande Porque, como dije, si cambió a mi familia Que estaban perdidos No sabíamos nada, nada de Dios ni de la Biblia Y ahora, ese es el libro de nosotros, ese es nuestro alimento ¡Gracias! 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 Obrigado Senhor, graças a Deus, por ser divino, por ser que sou, me diste vida nova, por tu sangue em la cruz, rompiste a cadena de mi eclavitud, ayer eu estava certo, mas hoje eu já tenho luz, Obrigado Senhor, graças a Jesus, por ser un homem livre, livre do pecado, por asas do Jesus, o meu u corpo foi curado, abre o coração e deixa que seu toque, siente o que você é son license por soberano, levante, 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 levante. 'recora uma, nossa, meu coração, grá Thereumbbe e levante, 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 levante. Levanta, levántate, 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 salva a mano a mano que tú eres libre, salva a mano a mano que tú eres libre. Senhor, eu a ti te pido que me mantenha feia, tu palavra dame força e fortaleza para ganhar esta batalla. El enemigo que me ataca e me quiere destruir, me pone tentación, el intuito irresistir. Dejo feliz con palabras, la que nunca a mi me falla, palabras que alimenta e encherato a mi alma. Siento una emoción cuando hablo del Señor, con mi rostro con el río y también con el calor. No es necesario ver para poder creer, pide de corazón y este va con placer, pide de corazón y este va con placer, pide de corazón y este va con placer. Levanta, levántate, 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 levántate por dar-lhe este amor que amar eu pensei ter-lhe graças graças a todos vocês, minha gente thank you graças a todos graças a todos